Boa tarde, meu nome é Luís Pinto Ferreira e eu sou de Portugal. Sou professor de Simulação e Dijonais na TCEP, da Oporto Escola de Engenharia Politécnica de Porto, em Portugal. O meu objetivo como advicador externo no projeto de TCEP é suportar as atividades do projeto e oferecer algum feedback sobre o desenvolvimento do projeto. Este é um grande projeto com patrões de diferentes países e estamos trabalhando para otimizar o sector agrícola europeu agrícola e agrícola em um sistema mais resiliente, criando mais eficazes de valorização. Neste projeto, estamos desenvolvendo uma plataforma digital para otimizar o processo agrícola e valorização. Então, acho que podemos melhorar a sustentabilidade deste sector, que significa melhor uso de recursos, minimizando e reutilizando produtos de desigualdade, e um processo mais ambiental-friendoso. No passado, estou trabalhando com alguns dos patrões deste projeto e recebi um convite para colaborar como professor especializando em simulação e digital twin, com extensivo background. Neste área, acho que posso proporcionar alguns insights úteis. A tecnologia mais impressionante para mim é a digital twin, que proporcionam um plano digital real-time digital do processo físico no sector agrícola. Com esta tecnologia, podemos facilitar mudanças para a distribuição e processos, sem recursos comprometidos. Também, permite uma visão de vista do sistema inteiro, e a capacidade de identificar quais variáveis afetam a sua performance, proporcionando uma melhor compreensão do processo físico para suportar a decisão de fazer. Acho que a simulação de Shutout Wins é um pilar muito importante na área da Industria 4.0. Acho que este projeto tem muito potencial para melhorar a performance do sector agrícola europeu. da Unión Agri-Food Sector.